Muitas vezes que eu faço misturas, nem sempre elas dão certo. Por quê? Você é voz do Budinha? O Budinha é fofo falar. Por quê? Por que misturas nem sempre dão certo? Porque para misturar as coisas, precisamos conhecer os ingredientes. Sempre. Quando a gente vai misturar, a gente tem que partir de um eixo central. Quem é que a gente quer agregar coisas? Então, a gente tem que ter alguma planta que seja o eixo central. No caso dos chás especiais, vai ser um chá especial. No caso de um blend, pode ser... Ah, eu quero mesclar a minha camomila com alguma coisa. Quero botar camomila com gengibre, com maracujá, com hortelã, com canela. Tudo bem. Vamos pensar aí nessa mistureba maluca. Tá? Ok? Quem é o eixo central? A camomila. Então, a camomila deve ser a rainha. Então, ela não pode ser assassinada no meio. A gente tem que sempre pensar, como a gente falou na estabilização, né? Como é que esses componentes trabalham entre si e a camomila como rainha no meio. Ela sendo a rainha central, o que o resto vai agregar? Porque se eu vou colocar uma canela, um hortelã, o que for, esses itens não podem matar a minha camomila. O sabor da minha camomila. O problema é que muitas vezes as pessoas pensam em misturar as coisas porque elas querem um benefício e elas não estão pensando em sabor. Daí, tanto importa se ficou gostoso ou não. Então, quando a gente pensa assim, beleza, se misturar tudo sem sabor. Mas quando a gente quer prazer, quando a gente quer sabor, quando a gente quer provar alguma coisa, uma mistura que fique gostosa, se não deu certo é porque não teve sabor, se não teve sabor é porque você não pensou no eixo central. Quem é o seu rei e a sua rainha? Qual é a planta que tem que ser a estrela? Quase, enfim. Amém.